Olá, no último dia 15 de janeiro eu dei uma entrevista para a rede social Café História e foi ao vivo e ao online e os que assistiam podiam fazer perguntas, mas muitas perguntas enviadas não puderam ser respondidas. Então hoje eu estou aqui para responder justamente aquelas perguntas que não houve tempo de atender naquele dia 15 de janeiro de 2014, esse 2014 que marca os 50 anos do golpe de 64. Então vamos direto às perguntas para a gente não perder muito tempo. A primeira que eu tenho aqui é do Carlos Vinícius de Nova Iguaçu, ele pergunta sobre o apoio norte-americano e diz o seguinte, mesmo com o apoio dos Estados Unidos na Operação Brother Sun, se Jango estivesse determinado a resistir, a ditadura poderia não ter acontecido? Olha, Carlos, é muito difícil a gente adivinhar o que poderia ter acontecido ou não no passado, mas o que eu posso te dizer com certeza é que a Operação Brother Sun e o apoio norte-americano a derrubada de Goulart foi muito importante, não é um delírio das esquerdas, como muita gente diz, esse apoio norte-americano ao golpe. E ele teve importância justamente para Goulart decidir não resistir, porque no dia 1º de abril ele foi avisado por Afonso Marinos, através de Santiago Dantas, que os Estados Unidos reconheceriam um governo alternativo ao seu. Então eu diria que essa operação foi decisiva, inclusive para essa tomada de decisão do presidente deposto, João Goulart. O Rafael Oliveira da Silva, de Natal, pergunta sobre as instituições que apoiaram o golpe e depois se tornaram opositoras. Como poderíamos analisar a atuação de instituições da sociedade civil, exemplo da OAB, que a partir da literatura desempenha um posicionamento defensor da revolução e no período de reabertura em cabeça ele dera mobilizações contra governos. Muita gente que apoiou o golpe, o Rafael, se arrependeu. A OAB, assim como a ABI, a Igreja, a CNBB e outros tantos setores, tiveram no mínimo posições dúbias no momento do golpe. E muitos que de algum modo ficaram satisfeitos com a derrubada de João Goulart, não previam evidentemente a ditadura militar que viria. Por isso até que eu distingo muito o golpe do regime militar, quer dizer, quando o golpe foi dado, não havia a previsão de que ele se tornaria um evento inaugural de um regime militar brutal que duraria tanto tempo. Então, instituições como a OAB, ABI e tantas outras tiveram essa atitude, a imprensa, muitos jornais que apoiaram o golpe depois passaram a ver o regime de maneira crítica, se não muitos, alguns. Então, isso não chega a ser uma surpresa. O Edmar Lourenço da Silva, ele tem uma pergunta de natureza mais conceitual sobre o movimento político e civil militar de 31 de março. O mais adequado é denominá-lo golpe ou revolução ou ainda é necessária uma maior problematização, como propõe o dicionário histórico biográfico brasileiro. Olha, eu acho indiscutivelmente que foi um golpe. A ideia de revolução, esse conceito, essa noção foi usada pelos militares para justificar a sua intervenção, mas é claro que se trata de um clássico golpe de Estado que derruba pela violência o presidente constitucional do país. Então, creio que não há dúvida quanto ao fato de ser um golpe. Muitos têm insistido e eu acho acertado chamá-lo de golpe civil militar, justamente porque foi um golpe dado não apenas por militares, mas também por civis. O Vinícius Paulo, ele é lá de Mariana, Minas Gerais, e pergunta quais as contribuições dos estudos sobre os 50 anos do golpe de 64 para a consolidação das instituições democráticas da sociedade brasileira. Olha, Vinícius, eu tenho a impressão que é muito importante a gente fazer uma reflexão refinada sobre o golpe de 64. Muitas vezes, quando eu falo que houve apoio da sociedade, as pessoas não gostam, vêm com antipatia essa afirmação. Mas eu creio que reside exatamente no fato de que setores importantes da sociedade brasileira aceitaram uma solução autoritária para os problemas brasileiros daquela época, que é o dado importante para nós retermos e pensarmos a própria realidade de hoje em dia. Será que a sociedade brasileira, hoje, por exemplo, ainda admitiria soluções autoritárias para os seus problemas? Tomara que a gente possa responder não com segurança a essa pergunta, não é mesmo? Vamos ver aqui. A Shirley Oliveira, que é de Juiz de Fora, pergunta o que a historiografia menos estudou do período e qual o motivo em sua opinião? A Shirley deve estar procurando um tema para monografia, dissertação ou tese. Olha, há muitos temas que não foram estudados em relação a toda a história contemporânea do Brasil e o golpe de 64 é engraçado, como o próprio golpe é pouco estudado. Há muitos trabalhos sobre a ditadura militar, mas poucos trabalhos sobre o golpe de estado de 64, trabalhos específicos sobre o golpe. Muita coisa diferente aconteceu pelo Brasil afora, então a abordagem regional da repercussão do golpe e da dinâmica do próprio golpe nas diversas cidades e regiões brasileiras, por exemplo, é um tema bem pouco estudado e que merece a atenção dos historiadores. Ela também pergunta à Shirley por que o regime foi tão longevo, por que demorou tanto para acabar? Essa é uma pergunta difícil de responder, a gente só pode especular, mas o fato é que a sociedade foi tomada por essa dinâmica impositiva e repressiva dos militares e foi muito, muito difícil que isso se desmontasse. Talvez a gente possa entender, como eu tenho o dito, o regime militar, como sendo a trajetória de ascensão, auge e queda da chamada linha dura, ou seja, dos setores repressivos mais radicais. Esse grupo se encastelou no poder a partir do governo de Costa Silva e foi muito difícil retirar essa gente do poder. Talvez por isso o regime militar tenha durado tanto tempo. O Ramês Maluf, que é aqui do Rio, pergunta, haveria como avaliar as implicações do bem sucedido golpe no envolvimento dos Estados Unidos na guerra do Vietnã? Olha, não há grande relação entre uma coisa e outra, exceto pelo fato de que os Estados Unidos estavam centralmente preocupados com a guerra do Vietnã naquele momento, portanto, a atenção para a América Latina se voltou, vamos dizer assim, como um cenário secundário da Guerra Fria. Um dado curioso é que o presidente norte-americano, Lyndon Johnson, pediu ao general Castelo Branco, que presidia o primeiro governo do regime militar, para enviar tropas para enviar tropas para o Vietnã em apoio às tropas norte-americanas, mas Castelo Branco se recusou. Parece até que ele queria apoiar com o envio de tropas brasileiras o governo norte-americano, mas ele ouviu alguns de seus conselheiros e se recusou a fazer isso. No entanto, ele apoiou com tropas a ocupação da República Dominicana. Então, essa relação do primeiro governo do regime militar, de Castelo Branco, com o governo norte-americano, é muito interessante. A gente vê aí os limites até da própria atuação do já então marechal Castelo Branco, o general, quando passou a presidência, tornou-se marechal. O Ricardo Ribeiro do Nascimento é de Vitória. Ele pergunta o seguinte, desde o primeiro governo do presidente da FHC, a ideologia oficial sobre o regime militar é a memória de militantes de esquerda que enfatiza as violações dos direitos humanos praticadas por agentes do Estado que combateram organizações revolucionárias marxistas. Ele desenvolve essa questão e pergunta se não é preocupante que a propaganda ideológica promovida pelo aparato estatal, do qual a Comissão Nacional da Verdade é integrante, se isso é preocupante. Olha, Ricardo, eu não diria que o Estado brasileiro está promovendo uma propaganda ideológica quando assume, de algum modo, como leitura oficial, isso que você classificou como memória de militantes da esquerda. De fato, prevalece entre nós, não só aqui no Brasil, como em outros lugares também que passaram por eventos chamados traumáticos, prevalece, eu ia dizendo, a memória dos militantes dos direitos humanos. É natural que isso aconteça em função do sofrimento que essas pessoas tiveram, mas, como eu tenho dito, isso não é tudo. É claro que há outros aspectos que merecem o estudo e a atenção do historiador. Portanto, a gente precisa ver, ao mesmo tempo, com acolhimento, com empatia, com respeito, a memória dos que sofreram, dos que foram vítimas. Mas, por outro lado, é claro que, como historiadores, a gente não pode deixar de buscar algum grau de objetividade e entender os outros aspectos que caracterizam a história daquela época, que, evidentemente, não se reduz apenas ao confronto entre a luta armada e a repressão. Há diversos outros aspectos que merecem a atenção dos historiadores, inclusive o fato de que nenhuma ditadura se sustenta por tantos anos sem alguma forma de apoio na sociedade. Então, esse discurso, quando prevalece, ele torna a história um pouco assim como uma leitura romântica do passado, uma leitura heroificante do passado. E há muitos outros aspectos a serem analisados. Mas eu não diria de maneira nenhuma que isso é uma propaganda ideológica, intencionalmente promovida pelo Estado, pela Comissão da Verdade. Não, com isso eu realmente não concordo. O Bruno Guimarães é de Papagaios, em Minas Gerais. E ele pergunta o seguinte, qual foi o real papel dos grandes veículos de comunicação, sendo que muitos desses ficaram lá dos militares naquele período, e qual foi a importância da imprensa paralela, tipo imprensa universitária? Olha, a imprensa alternativa, na época, não era muito importante, como, aliás, se tornaria depois, logo depois, se tornaria bastante importante. Mas, naquele momento, não. Então, o que nós tivemos foi realmente o apoio da quase totalidade dos jornais, mesmo aqueles que, posteriormente, como eu disse antes, no início, se tornariam críticos do regime militar. O Leandro Lopes Costa, de Blumenau, em Santa Catarina, pergunta o seguinte, ele não está perguntando sobre o golpe, mas os anos que precederam. Há um imenso debate na historiografia a respeito da questão do populismo. Como você analisa essa questão? Considera apropriado o uso desse termo? Eu não considero. Eu não gosto do conceito de populismo, até porque, em regra geral, esses conceitos tendem a fazer generalizações muito amplas, deixando de lado especificidades que precisam ser consideradas. E o conceito de populismo, ele me parece frágil, porque, ao mesmo tempo, ele tem uma dimensão que considera uma possibilidade de manipulação das chamadas massas, e, por outro lado, considera a incorporação dessas massas ao sistema, à economia, à vida política. Então, acho difícil articular esses dois vetores um pouco antagônicos que o conceito de populismo pressupõe. É um conceito muito criticado a autores brasileiros, que já fizeram críticas muito substantivas e densas a esse conceito. Ele é um conceito facilitador, ajuda a pensar, mas não é muito eficaz para analisar de maneira sofisticada o que aconteceu naquela época, nos anos anteriores ao golpe, como você disse. O Leandro, ele também pergunta sobre o período 45-64, se houve mesmo democracia no período 45-64, ou apenas o que seria um ensaio de democracia. Olha, Leandro, eu acho que o período 45-64 foi riquíssimo, também é um período que merece muito estudo ainda. E uma das coisas ruins que o regime militar fez foi acabar com as experiências partidárias que havia justamente nesse período. Você sabe que em 1965, o governo de Castelo Branco instaurou o bipartidarismo, dois partidos apenas, um de oposição, outro de apoio ao regime, e extinguiu as legendas, mas mais importantes eram o PTB, a UDN e o PSD. Esses partidos tinham uma trajetória muito rica e foi um grande prejuízo para a sociedade brasileira a extinção do pluripartidarismo, que foi uma experiência muito rica, muito interessante, do período 45-64, que ao menos formalmente vivia, sim, uma democracia, sendo que essa experiência partidária me parece um dos aspectos mais ricos e, portanto, um dos maiores prejuízos do regime militar. William Vasconcelos é de Alfenas e pergunta, na conjuntura atual do país, como você vê o enfraquecimento das memórias sobre o regime militar? William, eu acho que não há enfraquecimento, ao contrário. Episódios, essas chamadas efemérides, como os 50 anos do golpe, ajudam muito a constituir, a fortalecer essa memória. A Ana Clarice Cruz é de Franca, São Paulo e pergunta sobre a guerrilha ter representado ou não um movimento de resistência à ditadura. A guerrilha foi um movimento de resistência, foi um movimento de luta armada, não apenas de resistência democrática, tinha uma dimensão ofensiva na medida em que queria implantar o socialismo. Então, foi, sem sombra de dúvidas, um movimento de resistência, não obstante a luta armada tenha também servido como pretexto para a perpetuação da repressão. Então, se você me perguntasse se a luta armada contribuiu para a retomada da democracia, aí eu já diria que não. Ao contrário, me parece que retardou por essa razão evidente de que os militares usavam as ações armadas como pretexto para se perpetuar no poder. Vamos ver aqui. Eu estou pulando algumas que são mais ou menos assemelhadas para a gente tentar abranger temas diversos. O Leandro Luiz pergunta sobre a participação dos estudantes durante o período ditatorial. O Leandro, talvez aí seja o caso de te remeter a uma bibliografia que você pode encontrar no nosso site do Grupo de Estudos sobre a Ditadura Militar, que é um assunto muito vasto. Os estudantes tiveram um papel muito importante antes do golpe, durante o golpe. Aliás, os únicos mortos durante o golpe de 64 foram estudantes que foram às ruas protestar aqui no Rio e em Recife também. E depois tem toda uma trajetória que vai abranger todo o regime militar. Então, é um assunto grande. Dá uma olhada nessa bibliografia. Nós temos ótimos trabalhos de diversos autores sobre a participação dos estudantes no período. Vamos ver aqui. Tem uma pergunta do Alex que diz assim. O Alex é de Nova Friburgo, aqui no Rio. Prezado professor, qual o seu posicionamento em relação à visão por parte de alguns historiadores de que tanto no Brasil quanto na América Latina não teria ocorrido uma ditadura militar, mas sim civil-militar? Essa pergunta é muito recorrente, esse tema é muito abordado em diversas perguntas e a gente até respondeu ao vivo durante a entrevista, mas como volta muito, eu vou repetir. Eu acho que o golpe foi civil-militar, porque contou em sua essência com a participação de civis e de militares. Mas, logo depois, o regime foi se caracterizando passo a passo como um regime autenticamente militar. Então, me parece que o adequado nesse caso é falar em ditadura militar. Aliás, aproveitando para fazer uma pequena propaganda, o meu livro sobre o golpe de 64 é um livrinho de bolso bem pequeno, vai ser lançado no dia 18 de março pela Fundação Getúlio Vargas e ele trata exatamente disso, como o golpe de 64 se transformou numa ditadura militar. como o golpe civil-militar se transformou na ditadura militar. A Adriana, que é de Macapá, pergunta o seguinte, do seu ponto de vista, quais mudanças podem ser destacadas na historiografia brasileira entre os 40 anos e 50 anos do golpe de 64? Adriana, eu acho que dos 40 anos, de 2004 para cá, não houve, assim, grandes revelações sobre o golpe, especificamente sobre o golpe, sobre o regime militar, houve muitos. Por isso que eu falei que são poucas ainda as pesquisas sobre o golpe, propriamente. eu acho que esses 50 anos poderiam ensejar isso, um crescimento das pesquisas sobre o golpe em si, não vendo esse evento apenas como inaugurador do regime militar, mas como algo mais, como algo que tem uma importância intrínseca, imanente. Eu acho que isso é o que está faltando. O Cássio Borges é de João Pessoa e pergunta, como você vê a atual produção historiográfica sobre a ditadura, principalmente a produzida fora do eixo sul-sudeste? Eu já comentei um pouco sobre isso, mas eu acho que essa historiografia que se pratica nos diversos programas de pós-graduação fora do Rio e São Paulo é muito importante, muito importante, tem trazido contribuições significativas para a gente entender como o golpe, como o regime militar se equacionou nas diversas regiões brasileiras. Então, eu acho que é da maior importância. Aqui é uma pergunta do Matheus Barradas, de Nova Friburgo, no Rio. Ele pergunta, gostaria de saber se existem produções acadêmicas que já se debruçaram sobre o tema da corrupção na ditadura militar e se há relevância em estudar esse tema nos dias de hoje? Já, sim, nesse momento está em curso uma pesquisa de um orientando meu sobre a CGI, a Comissão Geral de Investigações, que tinha a incumbência de avaliar justamente possíveis enriquecimentos ilícitos, como os militares chamavam. A questão da corrupção foi muito forte no sentido de se tornar um motivador dos militares, sobretudo dos militares que se inspiravam muito no discurso de Carlos Lacerda, da UDN. Então, essa problemática da corrupção, ela é central para a gente entender o golpe e o regime e, nesse momento, está em curso. Pelo menos, eu tenho notícia dessa pesquisa do nosso aluno Diego Nack, que está fazendo uma pesquisa grande sobre essa documentação ainda inédita da CGI. Aqui o Éder José Guimarães de Pelotas pergunta, não aceitando a lei da anistia como resposta, por que o Brasil até a data de hoje não levou a julgamentos envolvidos no golpe? Bem, por causa da lei da anistia, desculpe, Éder, eu não consegui resistir a responder exatamente o que você não queria ouvir. Mas é verdade, a lei da anistia proíbe que haja punição, dos responsáveis, não só militares, civis também, que cometeram crimes e violações aos direitos humanos naquele período. Então, enquanto o Congresso Nacional não revogar a lei da anistia, pelo menos nesse particular, do chamado perdão aos torturadores, não será possível punir ninguém. O Ricardo Mendes de Apucarana, no Paraná, pergunta, os depoimentos e relatórios produzidos pelas Comissões Estaduais da Verdade podem contribuir para o avanço das pesquisas regionais? Eu acho que sim, é uma documentação muito interessante que vai se constituindo, certamente poderá servir a pesquisa histórica no futuro. Nesse sentido, eu acho que as Comissões Estaduais da Verdade, até porque não tem a pressão da Comissão Nacional, podem contribuir muitíssimo para a pesquisa histórica, para novas revelações, para se conhecer a realidade nessas diversas regiões, nesses diversos estados. Com certeza, vai ser algo bem interessante. Aqui nós temos a penúltima pergunta, é do Isaac Oliveira, de Londrina, Paraná. Professor, existe um número de mortos pela esquerda armada? Caso não houvesse a lei da amnistia, eles poderiam ser julgados também? Isaac, o seguinte, após os chamados eventos traumáticos, ditaduras, genocídios, etc., a grande preocupação que a gente tem é com a punição dos responsáveis que estavam no Estado por esses crimes. Evidentemente que a esquerda armada, assim como outras pessoas que combateram a ditadura militar, elas, puxa vida, já foram mais do que punidas, já foram, muitos foram mortos e torturados. Então, essa é uma cobrança que me parece indevida. A justiça de transição objetiva encontrar responsabilidade dos agentes públicos que estavam no Estado, eram responsáveis pela vida das pessoas e, no entanto, as mataram e torturaram. Eu preciso lembrar àqueles que não concordam com a luta armada que a luta armada poderia ter sido combatida dentro dos marcos legais e não foi. Foi combatida pelo Estado brasileiro através de instrumentos clandestinos e de violência brutal. Portanto, isso é uma coisa, um crime, é uma violação dos direitos humanos e a justiça de transição busca compensar as vítimas e encontrar os responsáveis. É claro que, no caso do Brasil, com a lei da amnistia, ainda não é possível punir esses que cometeram os crimes. E a última pergunta é do Fábio Pereira de Natal. Ele pergunta, boa noite, professor, o senhor poderia falar sobre o apoio da igreja ao golpe e, posteriormente, da resistência da mesma igreja? Nós já mencionamos isso. Na verdade, a pergunta é do Fábio, Fábio Pereira. Viu, Fábio? Nós já comentamos sobre isso. muita gente, muitos setores, muitas instituições que apoiaram o golpe, depois se arrependeram ou se viram até vítimas. No caso da igreja católica, foi justamente o fato de que clérigos, freiras, passaram a ser perseguidos pela repressão que levou a alta hierarquia da igreja católica a se posicionar criticamente contra o regime e você sabe que depois muitos bispos, a CNBB, muitos agentes da igreja católica passaram a combater o regime militar e foram importantes no período da resistência democrática. Mas, de fato, no início houve apoio. Essa questão do apoio, talvez, se eu puder concluir com isso, é muito importante. Quando eu falo em apoio, eu não estou querendo minimizar minimizar a responsabilidade dos que deram o golpe, nem tampouco encontrar a culpa na própria sociedade. É evidente que, essencialmente, a maioria das pessoas foi vítima de um regime militar que, em muitos momentos, foi brutal. Quando eu falo em apoio, eu estou querendo problematizar e tentar buscar uma leitura mais complexa desse fato histórico, porque, simplesmente, não existem episódios históricos simples, como se nós pudéssemos colocar de um lado mocinhos e, de outro lado, os bandidos. As coisas foram muito complicadas e uma das complicações é essa. Houve, da parte de muitos civis, de muitas instituições, apoio à derrubada de João Goulart, mesmo que essas pessoas não estivessem planejando a instauração de um regime militar como, afinal, de fato, aconteceu no Brasil. Então, é isso. Essas são as perguntas. Eu não queria deixá-las sem respostas, porque as videoconferências são muito legais, muito interessantes, porque abrangem muita gente, mas sempre são muitas perguntas ao vivo e não dá para respondê-las todas. Então, a gente sempre depois grava um vídeo e divulga com as respostas que nós não pudemos atender naquele dia. Foi um prazer. Eu agradeço muito a audiência de vocês e logo nós nos veremos muito em breve. Tchau.